Fala, galera! Tudo o celular, beleza? O Moto Z2 Force foi mais um agraciado com a chegada do Android Oreo então a gente vai refazer o teste de desempenho com ele para ver se ele continua se mantendo como o aparelho mais rápido do mercado brasileiro. Antes de seguirmos com o vídeo, vale lembrar que não é inscrito e se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada do que a gente publicar. Deixa um like aí que isso ajuda bastante e comenta se tiver alguma dúvida, crítica ou gestão para a gente. Bora lá então, roda a vinheta! A primeira parte do nosso teste, como sempre, é o teste prático de velocidade onde abrimos 12 aplicativos e depois tentamos trazê-los de volta da memória para ver como o aparelho se sai gerenciando os apps em segundo plano. Por aqui, temos alguns aplicativos baixados como Facebook, WhatsApp, Netflix, Spotify, Photoshop Mix, Pokémon GO e Asphalt 8 além de outros nativos como câmera, galeria, configurações, relógio e o próprio Chrome. Nas especificações técnicas, o Moto Z2 Force tem um chipset com álcool Snapdragon 835 com 8 núcleos até 2.35 GHz GPU Adriano 540, 6 GB de RAM e 64 de passe interno, que pode ser expandido via microSD. Ele tem ainda uma tela quase HD Super AMOLED de 5.5 polegadas o que demanda um processamento gráfico um pouquinho maior do que uma tela Full HD. Vamos ver então como ele se sai. Como pode ser visto, na primeira volta tivemos um aumento considerável de 7 segundos em relação ao que foi visto com o Android Nougat. algo que se deu principalmente pela câmera, que demorou um pouquinho mais para ser carregado, e também pelo Facebook. Já na segunda volta, o tempo foi praticamente o mesmo, com 15 segundos e 88 centésimos fazendo um tempo total de 63 segundos e 58 centésimos o que é ligeiramente acima do que a gente conseguiu com a versão antiga do sistema mas ainda continua figurando como uma ótima opção em termos de velocidade. A segunda parte do nosso teste de desempenho é recheada de testes de benchmark e a gente começa pelo AnTuTu, que passou por uma grande reformulação recentemente e aumentou um pouco a pontuação dos aparelhos. Por aqui, tivemos 194.030 pontos no Moto Z2 Force o que obviamente foi bem maior do que os 168.880 pontos que a gente conseguiu com o Android Nougat mas não dá para saber se essa pontuação maior foi apenas pelo algoritmo ou se teve uma otimização no sistema com a chegada do Android Oreo. Seguimos direto então para o Geekbench, que é outro teste de benchmark muito popular. Por aqui, no teste de single-core a gente teve uma queda ligeira passando de 1.921 pontos com o Android Nougat para 1.851 pontos agora com o Android Oreo. A mesma coisa foi vista também no teste de multi-core que passou de 6.699 pontos para 6.580 pontos demonstrando aí que o desempenho teórico do aparelho teve uma leve reduzida. No teste de GPU, também tivemos uma queda passando de 7.935 pontos para 7.893 pontos mas todas as pontuações ainda são bem bacanas para o nicho top de linha. Nosso terceiro teste de benchmark é o 3DMark que também passou por uma reformulação recentemente e agora exibe pontuações tanto para o uso do OpenGL e AS3.1 quanto do Vulkan. Por aqui, tivemos pontuação de 3.010 pontos que antes foi de 3.697 pontos indicando novamente uma queda enquanto no Vulkan tivemos 2.184 pontos o que demonstra que em jogos mais pesados você não vai ter problema. Fechamos essa primeira parte do nosso teste com o GFX Bench onde foi reforçada uma leve queda no desempenho no Moto Z2 Force em relação ao que a gente viu com o Dr. Nougat com a pontuação do Manhattan on-screen caindo de 30 fps para 25 fps e off-screen caindo de 45 fps para 38 fps. A mesma coisa foi vista também no T-rex que no on-screen caiu de 57 fps para 54 fps e no off-screen caiu de 87 fps para 79 fps. Por fim, fechamos nosso teste de desempenho com um teste prático de execução de jogos onde usamos o GameBench para medir o fps e também o consumo de CPU e RAM nos dando uma boa ideia da estabilidade do jogo no aparelho. Começando com o Asphalt 8, tivemos 29 fps o que é uma queda em relação aos 30 fps vistos com o Android Nougat. O consumo de CPU também não ficou tão bom assim aumentando um pouquinho, de 4% para 6% mas ao menos o consumo de RAM caiu bastando de 661 MB para 409 MB. Já no Injustice 2, a situação foi bem mais fácil e mais animadora, sendo mantido os 30 fps em média com o consumo de CPU e de RAM mais baixos sendo o primeiro de 5% contra 7% com o Android Nougat e o segundo de 619 MB contra 918 MB com o Android Nougat. No Moto Recombat 5 tivemos uma correção importante no consumo de CPU que caiu de 42% no Android Nougat para apenas 5% agora com o Android Oreo. Além disso, a taxa média de quadros por segundo foi aumentada passando de 59 fps para 60 fps e o consumo de RAM caiu de 589 MB para 489 MB o que demonstra aí uma estabilidade bem maior no jogo. Passando para o Vainglory o título não fazia parte do nosso teste de desempenho quando a gente fez o teste com o Moto Z da Esforça e com o Android Nougat mas aqui com o Oreo ele conseguiu bons 60 fps em média com o consumo de CPU em 5% e de RAM em 728 MB o que demonstra que você pode jogar o MOBA aí sem problemas com sua qualidade máxima. Seguindo aos títulos mais básicos e casuais o Subway Surfers teve um aumento na sua taxa média de quadros por segundo passando de 59 fps para 60 fps ainda assim, o consumo de CPU subiu um pouquinho, de 4% para 5% mas o consumo de RAM caiu de 361 MB para 232 MB. Por último, temos o Clash Royale que manteve os 59 fps em média conseguindo os controles de Nougat além de manter também os 3% do consumo de CPU mas baixar um pouquinho o consumo de RAM, de 396 MB para 312 MB. Bom, vamos para aquele resumo de tudo que a gente conseguiu no teste de desempenho do Moto Z da Esforça atualizado para o Android 8.0 Oreo. No teste prático de velocidade o aparelho precisou de 47 segundos e 70 centésimos na primeira volta o que foi um tempo bem acima do que a gente conseguiu com o Android Nougat. Já na segunda volta tivemos 15 segundos e 88 centésimos ficando basicamente na mesma média de antes e fazendo tempo total ser de 63 segundos e 58 centésimos. Nos testes benchmark, temos 194.030 pontos no AnTuTu 1.851 pontos no teste single-core 6.580 no multi-core e 7.893 pontos no teste de GPU do Geekbench 3.010 nos LinkShort Extreme no 3DMark usando o OpenGL ES 3.1 e 2.174 pontos no mesmo teste usando o Vulkan e nos GFXBench 25 fps no Manhattan com a resolução nativa da tela 38 fps no Manhattan em Full HD 54 fps multi-rex com a resolução nativa e 79 fps no T-rex em Full HD. Nos jogos, tivemos 29 fps no Asphalt 8 30 fps no Genesis 2 60 fps no Modern Combat 5 60 fps no Vainglory 60 fps no Subway Surfers e 59 fps no Clash Royale. Com tudo isso, vimos que o Moto Z2 Force acabou perdendo um pouco na prática o seu desempenho em relação ao que a gente tinha com o Android Nougat fazendo com que o aparelho saísse de nosso top 3 de velocidade que agora tem o iPhone X, o iPhone 8 Plus e o Xperia Xe Premium. Ainda assim, ele continua como uma ótima opção e é um dos modelos mais rápidos vendidos no mercado nacional além de contar com uma quantidade massiva de RAM que vai ser primordial na multi-tarefa a longo prazo. Seu desempenho em jogos também não foi comprometido conseguindo até uma otimização em alguns pontos como fazer o aparelho se manter estável por mais algum tempo. Concluindo, podemos dizer que se você está preocupado em atualizar ou não seu Moto Z2 Force para o Android Oreo pode ir sem medo já que o aparelho continua se mantendo uma ótima opção e não deixe nada a desejar para outros modelos top de linha vendidos no mercado nacional ou até mesmo internacional. Mais detalhes do teste de desempenho com o Moto Z2 Force atualizado para o Android Oreo você encontra na foto completa em texto que vai estar no card aí em cima e também na descrição. Se estiver interessado no aparelho, dá uma olhada na descrição também que tem o link para o nosso comparativo de preços e para vários guias que a gente fez tanto de modelos nacionais quanto importados e comprando por lá e a gente paga mais barato você ainda ajuda o canal. Deixe aí o seu like se ainda não fez isso nos siga nas redes sociais entra em nosso grupo do Telegram que está bem bacana para trocar ideia com a gente e comenta aí o que achou do desempenho do flagship da Motorola após a atualização para o Android Oreo. Eu sou o Alcimante, a ProdutoCelular e vou ficando por aqui. Até a próxima.